Ah, por favor, mais uma conta de dinheiro, mais um hack não Onde eles devem escolher primeiro? Lá embaixo, né? Vamos lá Eu vou beco pra tentar tremar a cabeça deles Oh, Yanni, algum moleque pegou diamante já? Lá? Na Dex? Já, já O Astro, o Gohan e o Senso Então eles estavam pegando o hack nos diamantes? Certo, eu não sei, eu nem tenho jogado muito rank, na verdade nem tenho jogado Lá embaixo mesmo Cozinha pelo menos não é Lá embaixo O seu drone achou uma bomba Ela botou uma câmera ali na caixa de som 10 segundos pra inserção A composição dos caras estranha pra caralho Inseção em 5 segundos Acho que eu vim, é aquele remoto também Ah, tô com medo O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador Não, já sabia Para me dar pre-fire ali Ah, tem arame aí Tem um pulse aí também, velho Eu acho Não é possível isso, mano Eu não acertei um tiro de metadeira, a mina me assustou 3 de 12 Ei, já tomamos no cu já Porra, cara O Jagger tá aqui, ó O Jagger tá aqui, ó Quem tá aqui comigo? Sou eu, sou eu Vou só trolando, né? É Vai te pegar Vou dar a volta Entrou no servidor Vou dar a volta também Dá a volta, carinha Nossa, meu jogo crashou de novo Tá brincando Não sei por que que tá acontecendo isso, cara Aconteceu isso ontem É o hack, o hack crashou o jogo Ah, tá bom Antes fosse Antes fosse, né? Eu morri? Hum, desconectou Tem ninguém aí, Ana Pode ir A porta da esquerda, a porta da escada tá aberta A porta da de frente tá fechada É um cara deitado na frente do cofre Ô Ratão, você morreu? Ai, na tua esquerda Morrei, mano Ai, que susto, mano Ai, que boneco, filha da puta Olha, olha Olha o drone aí, olha o drone aí, Oni Tô olhando Acho que ela tava pra cima ainda Ela jogou uma câmera aí, ô Pati Aonde? Eu troquei de mouse, mano Eu tô acostumado com mouse antigo Despedir aqui Vai Ela tá na esquerda aí, Pati Vai, também Esse, eu ainda não peguei a sensibilidade desse Death Arter aqui Vem pra esquerda, Pati Vou tentar, vou tentar, peraí Ih, câmera Eu vi daqui a câmera Ela tá na esquerda ainda, tá ali na escada Ah, acabou a bala Puta que pariu Eu ia dar um bocado nesse maluco Tá na direita o Yeager Tô vendo É, tô vendo não, eu vi Ih, revelou dois blocos pra ganhar tempo Joguei Flash, tira a cara Volta, volta, volta Que ela viu Jogou C4 Milha na direita Milha na esquerda Milha na direita Tá, tô na direita Ai, ai, acho que apareceu aqui, não Peraí Flash Vou pra escada Ah, não matei, velho Acabou a munição Morri, morri Um agente aliado restante Caralhão Zubate palma vigente Nossa, linda Ah, tava atrás Já, olha que ele tava dentro do bombe Nossa, olha onde o cara tava A smoke tinha vindo do outro bombe Como que esse filho da puta passou pro outro lado Nossa, olha só o cadáver voando ali Que da hora Volteu a estéreo Voltei Então bora Ai, ai, tá foda, hein, amigos Tá foda, viu, mano Quase no 5K Caralho, como é que você tem tanta kill aí, Eurinha? Mantenhado, não, é o 4K Mato 4K Caralho Ah, lenda, né, filho? Alguém é forte lá em cima comigo? Elevador ou... Elevador Fecha a cozinha Ah, fecha a cozinha Tô apanhando de um carrinho aqui A área da bomba foi comprometida 10 segundos e contando Caralho, mano Levei um jibre Puta que pariu Quem vai ficar a garagem? Eu fico Tem drone aqui Ó, ficou dois coletes aqui, mano Pegar um Pegar um E aí, mano Eu vou tomar aqui, velho Topou Vem em caminho de minhoca Vão vir em garagem Ele Vem em cima? Não Se tiver em cima aí, avisa, Drizzy Que eu pego a chave Tá Eles vão vir geral por dentro, mano Ninguém aqui Tão entrando no hall principal Tão entrando no garagem Tão, ratão Cuidado no garagem, mano Se for Blackbeard lá Ele come vocês dois Pegando cover no carro de polícia Eu acho que é Blackbeard Ela tem um cara na porta Tá entrando na porta Tá vendo aí, rato? Não, ele tava lá no cantão Acho que ele desistiu, mano Se ele botar a cara, me grita Cuidado com o seu pé aí, sua rato É Blackbeard lá no cantinho, mano Não tira a cara, rato Não vem Dronou aqui, dronou Estri o drone Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Se ele der a cara, minha vida Ele já tá com a cara já Ele já tá com a cara já Cuidado Dei um, dei um nele Ele correu Ele correu pra trás do carro de polícia Tem a Ash aí, hein Descei na escada Aqui na escada Tem aqui na escada Tem a Ash, a Ash, a Ash Tem na escada e tem na frente da escada também Lá no elevador Tô uma olhada aí Vê se tu consegue ver aí, ô Chegou? Saiu, ratão Saiu, ratão Tem a Ash, você veio três tiros nela, mano Ah, subiu Ah, eu fui avistado Tô fudido Tô quase pegando ele, ratão Tô quase pegando ele por baixo do carro, rato Porra, bugada do caralho Ó, aqui no servidor tem um maluco Tem um maluco no servidor aqui na área Ratão, cobrou a munição, ratão Cuidado, ratão Fudeu, vou tomar no cu Não, segura, segura, rato Continua destruindo ele, mano Ele tá jogando flash aqui pra caralho Em cima de mim Tá mirando em mim Ai, 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 tomei no cu Quase, quase em mim Tem três aqui no servidor Morreu, morreu, morreu Tem um aí Ah, ele não morre, velho Esse cara É bom do munição Acertou, Adrien Tem três aqui no servidor Não dá cara a nós Se ele for plantar alguma coisinha Eu te ouvi Tô lá longe ainda É bom aí, smoke dele no homem Vê se eu ruxar ele aqui Flashou, mano Tá colocando o termite na esquerda Tá das costas Olha as costas de alguém, mano Tem dois aqui só Fechado Fechado e revolta Ae, 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 ae Nas minhas costas Atrás, cara de policia O rato, nas costas aí, mano Não dá O rato tá preso Ah, mano Filha da puta Dois, tá plantando Tá plantando Não tem nem como Não tem nem como Tá à esquerda O cara vieram só pra me pegar, velho Mano, eu acertei muito tiro Nessa porra Nessa porra Nessa porra Nessa porra Nessa Twitch, velho Ah, mano Que raiva, velho Esse jogo Eita, eu denunciei o cara sem querer, mano Não que eu não acho que esse elemento Mas denunciei muito sem querer, eu fui só ver o nível dele Apertei enter das duas denunciações O drone localizou uma bomba A balca subiu O balcão vai ficar em cima, tem buraco no chão Tem um cara naquele bagulho em cima da impressora Tem um buraco Protegido novamente Retrola principal e não tem ninguém Cuidado ai Patif, o cara ta naquele buraco em cima da impressora Ta ligado? Acho que sei Deixa que eu pego ele Ok Boa O cara quer roubar meu spot A balca em cima Não esquece Ta lá Tem um buraco na parede ali Aqui A balca ta em baixo A balca ta aqui Onde eu vou spotar O Ativando o drone Sai da câmera A balca em cima Eu vou spotar Da pra vir por aqui O Yona Tô pensando em termitar essa parede aqui Pode ir Pode ir que eu dou cover Tem mais ta ai Tenta ai Tem mais ta só pra causar distração Boa ratão Boa Correu pra direita aqui Ta aqui atrás do negócio Mas ta no outro bomba A balca Vai Tiff da escada mano De cima ou debaixo De baixo Boa 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 caralho Boa caralho Boa caralho Eu não usei essa arma ainda não sabia Sempre usei a Light Machine do Capto Essa ali é muito ruim Agora os caras provavelmente vão indo pelo caminho de minhoca mano Eles viram que eles conseguiram ir fascinar O rato não vamos prender na Não vamos prender na garagem não Eu vou A marmita aqui ó Vou tentar fazer um spawn lá Vou tentar fazer um spawn lá em cima De novo A marmita aqui Pera ai 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 pera!!! O zumbinho Os inimigas localizaram uma bomba Proteja Só tá fazendo rollback Não tá cheiro não que eu vou ficar com a midmi oclo Buscar de novo eliminando o jammer Os inimigos localizaram uma bomba Preparada a combater Não XLIMук可能 live na garaisro architectural Boa caralho Boa caralho Até que filho Fez uma hein filho Tá lá no beco Recuei gente, recuei É o melhor dos caras Relaxa, recua, recua É blackbird essa porra Fechar tudo aqui Onde que ele ta? Beco? Beco Fechar aqui, então fica todo mundo nos bombes mano Olhando pra onde ele vai vim com o pulse Coloca tudo das porta ai Fecharam tudo aqui filho Tô preparando o sensor cardíaco Tô preparando o sensor cardíaco Tô preparando o sensor cardíaco Tava tão louco pra morrer Tô na B Tô na B F*** Preparando o jammer Boi oninha caralho Deu a soldada de Graça pra nós É nóis Como que você mora eu to no beco de dock mano? Os caras são muito lentos né velho Não foi no beco não, foi lá na frente Entrada principal Ah, foi na frente Porra Acho que é o cara toda hora cair em cima de mim É o rato Cair pra lá e pra cá Ele destruiu a rampa da garagem A câmera Ele vai ficar atrás do carro de polícia Lá pra pegar um por um E aí Ria, guia o ratão pra pular a garagem Já que o rato quer se matar ou... Oi oninha Vai vai, guia ele Pega o Black Bridge nas costas Olha, tá a garagem, tá a garagem Que ele aí ó Atrás, atrás Vai pro lobby principal ratão Direita, direita 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 ratão Eita me pegou mano, me pegou Deixa eu ver, deixa eu ver Não, desculpa O ratão ta lá no beco Recuou Recuou? Deixa eu ver que a hora que ele chegar aqui eu vejo no poste Vou chamar na atenção dele meu Ele ta naquela skin, é melhor pra ir no carro forte ali na direita mano Ele ta parado ali esperando alguém na cara Vai ratão Vai ratão, ele vai ta aí descendo esse cara na direita Direita, direita O ratão O ratão ta desafiando muito a morte, já morreu Tem C4 não ratão, vai Ah! Mano, não deu pra estourar Vai revive o ratão lá Revive aqui, revive aqui, revive aqui que ele estoura C4 Revive, revive aqui ele estoura C4 lá Ele destruiu o C4 já Ele meteu o pé mano Ele voltou Vem por dentro, vem por dentro Ela tava lá Porra, não tinha destruído não Tinha destruído não Pegar Ta lá ainda, ta lá ainda Tomei Não, mas não ta mais aqui na skin, ele ficou lá pra trás Não da pra eu pegar no sensor mais não Mas por que que ta tudo quebrado aqui gente? Mano, só não da cara Cara, se ele chegar aqui perto a vida a gente cruza o tiro nele Olha, ta aqui na frente, ta na rampinha já Mas ele chega perto Ta subindo, ta subindo Tô vendo, passou o escudinho aqui na minha visão Ta vindo, ta vindo bicho E ta bravo Ó, ta ali, a hora que ele for puxar o aviso Pecou Ta vindo Ele vai aguardar Falta um flash Passou Boa Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Boa time Ah cara Podia ter entregado já né mano Vê a gente ficar duas horas esperando Não é Não, ele ainda tinha esperança de conseguir carregar né Se a gente fosse pra cima dele dava pra ele levar um por um Que nem aquele dia que eu tava sozinho no extremagem Os caras vieram correndo Ah, eles vão pegar a recepção de novo Tipo, ganhando atacando e ganhando defendendo seguido hein Ai porra Vai ganhar atacando e defendendo de novo porra Você viu os caras não escrevendo mais nada no chat Tavam cheio de trash talk Eles tavam ou eu bloqueei o chat também É, hoje eu liberei Porque as pessoas que vieram reclamar no twitter que falavam comigo eu não respondi Faz sentido Mas eles tavam sem trash talk, eu nem vi Precisamos encontrar a bomba Trash talk clássico? Trash talk clássico? E aí E aí O seu drone achou uma bomba. Dez segundos. Porta protegida! Cinco segundos. Eles deixaram as portas abertas, viu? Tem ninguém lá no principal de novo. Cuidado. Tem ninguém avançado lá no principal não, mano. Ó, tem um na recepção agora. Jaeger pulou o balcão da recepção e foi pro elevador. Ah, não acredito. Sério. Onde? Na escada. Mano, como é que eles sabiam que eu já tava ali? Meu Deus do céu, ai que é muito bom. Na escada, servidor. Caralho. Caralho. O irmão aí tá lá, peraí. Dá pra ir? Peraí que tinha um Yeager avançado aqui, ó. O Yeager tava ali no elevador. É o reto tá lá com ele, eu acho. Já vira a gente, a câmera tava ligada aqui. Fiz cagada. O Yeager tava no elevador, não tô direito, Pati. Cuidado. Cuidado. O Arame tá se mexendo aqui, ó. Tá atirando, mas deitei ele. Matei um. Tô com o pé na cova. Estourar esse Thermite aqui pra... Ih, não dá, tem choque. Caralho. Eles tão jogando com uma... Tem só uma dose. Tem só uma munição. Era o que? Eu vou tirar o tu. Ah, eu minhei o cara, nem mandei o cara não. Tem o cara atrás daquele... Aquela bagulho em preto, Drizze. Abre nele, abre nele, Drizze. Você mata. Ele tá atrás do bagulho em preto. É, atrás da bolsa. Tô vendo o cara deitado do meu lado. Boa, Drizze. Troa, pegou. O trolando pegou ele. É, boa história. Falta um só. Nossa, que bocão. Que bocão, véi. Falta esse aqui. Falta quem? O Yeager tava fora, o Yeager tava fora. Ele correu pro... Tinha corrido pro... Quem tá com a bomba? O Blackbird. Não, lá mais um canto. Mais um pro canto, pra você não morrer aí. Fala nas costas aí, Starin, que ele tava elevador. Ih, Drizze, pulou aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Boa, caralho, time. Boa. Vou até reativar o chat aqui agora. Bora, mano. Bija, eu não vou não. Vou emocionar. Boa, time, caralho. Tô querendo começar a desativar o chat. Mano, mano. Eu já ativei já faz tempo, filho. Foi isso que o Drizze falou. Porra, emociono dez vezes menos. É, não, é. É muito bom, mano. Porque, tipo, tem a molecada que quer falar com a gente e tal. Mas tem muita molecada que fica só falando merda, véi. Aqui a gente tem a obrigação de ficar lendo bosta. Tô de boa de ler a vida. Principalmente em live, véi. Em live eu não vou deixar o meu chat ativado nem fudendo. Eu acho que sem o chat... Ainda fica melhor o jogo. Todo mundo concentrado, sem nenhum engraçado. Tinha que ser igual a Hearthstone, né mano? Só ter as mensagenzinhas automáticas. O Panetone... Aquele momento que eu falei que eu entrei numa sala com o Panetone sem querer. Aí eu acabei de ver que ele mandou um WhatsApp. É você no Rainbow Six? Desabilitei o chat, então não consigo falar no jogo. Porra, até o Panetone não, véi. Imagina como não era o chat do Panetone, cuzão. Tanto de Threshold que não devia ter nessa porra. Posso ir, né? Reforçar a parede da... Vou reforçar do outro lado. Tem que fazer aqui. Tanto de mais reenforço aqui, olha. Você deve refletir as suas bombas e serão ativadas pelo seu reenforço. Pô, não maroto não, ô Yoninha? Agora eles já nasceram tudo bem, pôs Meu chara é gordo pra roxar bem Só dá pra pegar em cima Carregando isso Ah, valeu Faz pra outra parede pra outra porta também, Drizzy Pô, moito, olha que arte contemporânea, moleque Rapaz, melhor que os quadros É, e ele não destruiu nenhum quadro Agora destruiu Pronto, agora ficou bonito mesmo Pera, vou completar a arte aqui Ó, perto da A não tem ninguém Boa, Yoninha Vai, um coração, um coração Me ajuda, Valky Caraca, cadê os caras, mano? Tem ninguém no sensor, velho Caralho, ficou bonito, hein? Boatão Cara, tudo revelando a posição, fazendo um desenho E agora uma pirata Ai, 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 espelho ali, ó Peguei um carrinho já Cuidado, rato, cuidado, rato Mas ele tá muito longe não da cara Ele tá muito longe Pegou pelo buraco Pegou pelo buraco Ficou brincando de furar a parede inteira Tomei no cu Põe a cara não Põe a cara não, põe a cara Isso Ô, rato, não dá pra ver lá não Tenta pegar lá de volta Ratão, tira a cara, ratão Não aparelho, não põe a cara no buraco Tem um cara mirando lá de longe, ó Agora dá, rato Agora dá, rato Segura Por que que o ratão não tá falando nada? Não sei Ih, ó Entrou, eu não sei Ih, não Pegou de trás do sofazinho, você sabe, né, Drizzy? Qual que é? Sei, sei, sei Tô vendo ele lá Tem câmera na recepção Ah, ele tá na frente da porta agora Ele tá na frente da porta agora Ele tá tirando um rato Cadê, ratão? Vem Ele tá mirado, Iona Pode ir, pode ir Ele tá mirado na porta lá, Iona Ele recuou, ele recuou Ele tá no cantinho Aí, boa Agora sai, sai, sai daí Ratão, não avança, ratão Não avança, ratão Também não tô entendendo se é isso do rato, não Ó, tem um lá em cima Tem um lá Na lan house agora Tem um na escada embaixo da clarabóia O rato botou uma câmera double aqui, dá pros dois lados Ioninha, Ioninha, tinha um na lan house em cima de você aí, mano Ó, tem um aqui na minha frente, saindo da cozinha Indo pra baixo da clarabóia E tem um na escada da clarabóia Ele saiu daqui, ele saiu daqui Tá recuado aí, Iona Ó, tem um aqui, aqui ó Vai termitar aqui, Iona Eles tão na lan house embaixo Vá lá Os dois, os dois lan house Um avançou pro corredor lá Capitão mandou flash Iiii Nossa, tem atrás ali Tinha um 3, gente Ah, que merda, era 3 Tem mais um aqui, o Twitch tá atrás Restam 15 segundos 15 segundos, só tirar a cara, só tirar a cara Aí, aí mesmo, Matheus Tem um pela porta principal lá Onde o Stereo morreu e onde eu morri Marquei ele, marquei ele O rato tá mirando Restam 5 segundos Tá no cantinho Dois, um, ganhamos Boa caralho Iiii caralho Boa Rato, boa time Rola o coração lá Acabou, boa caralho Mano, eu não sei como eu fiquei em terceiro Porque eu matei um Ah, você tem 6 assistências Uff Uff Boa time Foi pesado, foi Foi, foi bonito, foi Boa caralho Galera, eu vou dar uma saída aqui, velho Bora, eu vou ter que sair aqui, cara